Ramiro não consegue atirar em Sidney, ele está muito nervoso, mas Caio acode Ramiro e o leva para casa onde está Kelvin. A Ágata continua dando uma erva a Antônio para enfraquecer o marido, quanto mais fraco ele fica, mais poder ela tem. Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvin, que defende Ramiro das ameaças dela. Mas Aline se preocupa com Caio, viu? Marina orienta Franco a dar o dinheiro falso para Tadeu. Parece que ele está colocando Tadeu numa ratoeira, viu? Luíde encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Anneli no filme e acaba rendido por Sidney. Esta novela está um espetáculo, você não pode perder as cenas emocionantes dos próximos capítulos da sua novela preferida, Terra e Paixão. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigada!